Oi, estrelinhas! Hoje eu vim falar com vocês sabem do quê? Brincadeiras de criança! Como é bom, como é bom, quarto vivo na aliança? Como é bom, como é bom? Então, minhas estrelinhas, meus amores! Mais aliviada, né? Depois da tempestade que se abateu sobre a minha vida, agora as nuvens estão mais azuis, o tempo está mais lindo, enfim. Mas vamos falar de outro assunto, brincadeiras de criança. Eu tive pensando esses dias nas coisas que eu fazia quando eu era adolescente, criança, etc. Porque na minha época, na minha época é bom, né, gente? Ai, essas frases na minha época, parece que eu tenho 200 anos. Mas na minha época não havia videogames, nem Netflix, nem streamings, nenhuma plataforma de streaming. Então a gente tinha que se contentar com as brincadeiras mesmo que a gente fazia. E eu comecei a me lembrar das brincadeiras que eu tinha com os meus irmãos, como que a gente se virava, né, pra se distrair. E era muito, muito, muito legal. E era bem mais divertido do que ficar sentada jogando videogame, né? E aí eu comecei a me lembrar de algumas e queria compartilhar com vocês e até ver se vocês brincam disso, se vocês tiverem filhos. Dá a ideia pra vocês brincarem com seus filhos. E se vocês tiverem a minha faixa de idade, se vocês lembram de alguma dessas brincadeiras pra gente compartilhar aqui, já comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar nosso canal. Esqueci disso daí, no começo eu tinha que falar, né? Então vamos lá. Uma brincadeira que a gente fazia na rua, desculpa, gente, que a gente fazia na rua era queimada. Quem lembra dessa brincadeira queimada? Era assim, ó, grupos de pessoas, né, algumas crianças ficavam de um lado da rua, outras crianças ficavam do outro lado e a gente com uma bola de meia ou uma bola normal, a gente tacava no outro e o grupo do outro lado tinha que se desviar da bola. Se a bola pegasse, tava fora do jogo. Vocês lembram disso? Alguém já brincou disso? Chamava queimada na minha época, não sei se muda. Uma brincadeira comum que se usa até hoje, né, era o pega-pega. Só que naquela época a gente podia correr na rua sem problema, porque não tinha problema, não tinha muito trânsito, a gente brincava de pega-pega. Era muito legal essa brincadeira. Outra, esconde-esconde. A gente brincava tanto em casa quanto na rua, era de se esconder, tinha muita árvore naquela época, né, então a gente podia brincar de esconde-esconde, que dava pra se esconder mesmo, né, e era muito, muito legal. Outra que eu lembrei, passanel. Alguém brincava disso? Se você não brincava, eu vou contar pra vocês como que era. Várias crianças sentavam assim, em círculo, e daí uma ficava em pé com um lencinho ou um anel, tem gente que chamava de passalenço, passanel, sei lá. E aí a gente andava em volta, e aí colocava atrás de uma pessoa o anel ou o lenço. E aí tinha que correr pra pegar o lugar daquela pessoa de novo. Uma brincadeira tosca, né? Não lembro bem o fim da brincadeira. Pois é, bem, que a gente brincava. Outra, que se brinca até hoje, né, pula corda. A gente brincava muito de pular corda, tanto sozinhos, como a minha mãe ficava numa ponta, a minha avó ficava na outra, e elas batiam a corda, e a gente ficava pulando. Como eu pulava corda, gente, hoje eu acho que se eu for pular, eu vou me tabacar no chão. Mas a gente brincava muito de pular corda. Elas batiam depressa, sabe? A gente pulava muito, era muito legal. Ah, que saudade! Outra brincadeira que a gente fazia é com elástico. Eu não sei se essa brincadeira existe hoje, mas a gente pegava com uns elásticos brancos, e dá pra vender, né, em loja de armadinho, a gente pegava uns elásticos brancos e punha em quatro pés de cadeira, assim, sabe? Duas cadeiras, não, uma cadeira e outra cadeira. Daí a gente punha, assim, em volta da cadeira. e fazia, ficava com os pés, assim, punha as pernas abertas, assim, sabe? Com o elástico, a gente punha as pernas pra fora e ficava cruzando o elástico, assim, sabe? Nossa, era difícil, agora que eu tô lembrando, era difícil, mas a gente fazia. Nossa, valentes, valentes, valentes. A outra era aquela de corda na mão, sabe? Quando você coloca a lã, enfia na mão e a pessoa na frente fica puxando, fazendo desenhos geométricos, assim. Foi legal. Boneca, claro, né? A gente brincava muito de boneca. Eu não tinha muitas bonecas, porque meus pais não tinham dinheiro, mas a gente brincava muito de boneca. Eu nunca tive uma Suzy, que na época era a Suzy, não era a Barbie, né? Mas eu nunca tive uma Suzy. Eu tinha aquelas bonecas mais mequetrefe mesmo, mais vagabundinhas, assim. Mas eu tinha muitos gatos. Lá no prédio do meu pai tinham 36 gatos. Porque o meu avô, ele era dono de um prédio, que hoje é a central do metrô, lá na vila, no paraíso. Aquela central do metrô, se você for de São Paulo, que você vê, era o prédio do meu avô. Exatamente lá. E o metrô desapropriou aquele prédio, que era do meu avô, e construiu a sede do metrô, que é o Centro Cultural de São Paulo, a Ló também. E lá era o prédio do meu avô. E no andar de baixo, no subsolo, nós tínhamos 36 gatos. Então, eu brincava muito com aqueles gatos. Então, eu não tinha boneca, nem nada, mas tinha os gatos. A gente tinha uma feirinha também. E a gente brincava muito de feirinha. Na verdade, naquela época, a gente usava muito, era imaginação. Isso era muito, muito, muito legal. Então, vocês brincavam? Conta pra mim do que vocês brincavam. Se tem brincadeiras que eu esqueci, que eu não me lembro. A gente brincava de médico. E não tinha essa maldade que as pessoas dizem hoje. A gente simplesmente brincava de ser médico, de ser paciente, enfim. Era muito legal. Hoje, aqui na minha casa, eu tenho o Wii, o Playstation e o Xbox. Eu comprei pro Ronaldo, porque como o Ronaldo também veio de uma família muito pobre, ele não teve esses brinquedos, sabe? Esses videogames. E eu comprei pra ele e ele não gosta. Tá tudo aí parado, ele não joga. Mas, enfim. O Ronaldo brincava muito de fazer carrinho de lata de óleo. Ah, eu brincava de rolemã também. Rolemã, fazer aqueles carrinhos de rolemã também. Ah, uma coisa que eu brincava, gente. É, de colocar a enceradeira na tomada, ligar e ficar em cima, ficar girando. Ah, lembrei de outras coisas. O meu avô tinha uma cadeira de madeira que girava. Não essas cadeiras hoje, confortáveis, assim. Era uma cadeira de madeira. E a gente pegava um liquidificador e brincava de jornada nas estrelas, eu e meus irmãos. de viagem ou do espaço, sei lá. A gente brincava com essas coisas, assim, sabe? Loucura, né? Me conta aí com o que vocês brincavam, se vocês têm a minha faixa de idade, com o que vocês brincam hoje, com o que os seus filhos brincam. O importante é usar a imaginação. Brincadoras de criança. Vocês viram aqui na minha sala, eu tenho uma salinha aqui, e eu continuo meio abobada aqui, ó. Continuo com brinquedos, ó. Eu continuo um pouco com o espírito infantil, né? Tá vendo? Isso aqui era dos meus filhos. E eu guardo aqui, ó. Na outra sala, ficam os videogames que eu falei pra vocês. O Wii, o Xbox, e o Playstation. O Playstation tá aqui. Mofando. Tchau, 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 tchau